A minha mãe utiliza, às vezes sai da máquina de lavar para alvar o banheiro. A minha avó também é a mesma coisa lá no quintal. Ah, não tem chuva, não tem chuva, nem espaço. Eu acho que estou usando o avô, não está nem o avô. Eu acho que não. A minha casa e a minha avó lá no quintal. Sozinho? Sozinho. Mas economiza, assim, a minha mãe. A gente economiza bastante. Mas mudou o seu hábito? Não, continuou a mesma coisa. Não, continuou a mesma coisa. Ou às vezes deixa a paneira ligada e vai batendo os elétrons, essas coisas e tal. Quando está calor, ele faz uma briga e fecha. Só quando está frio, ele faz uma briga. TV, Guarapiranga, Cantareira, tudo cheio. E nessa foto o tio agora está se deparando com a seca. É uma questão cultural, né? Como a Thayna falou. Sendo as pessoas que estão no ato de gastar água, de demorar 30 minutos no banho, não sei porquê. Porque o meu banho também é rápido, primeira pergunta. Só quando eu vou lavar o cabelo, que demora um pouco mais. Mas não passa de 10 minutos, sei lá no cabelo. Olha, se está calor, a gente lava mais. Então eu estudei a vida inteira no estado. Você vê que a diferenciação ali do estado é um negócio que tanto fez, tanto faz, sabe? Eu não pago por isso. Então eu vou deixar lá. Quantas vezes você entra em banheiro, está torneira aberta, tem torneira apelhante. E a gente paga muito caro. E a gente paga muito caro. A gente está lá estudando no estado. Só que ali dentro do estado que a gente está estudando, a gente está pagando um imposto. A gente está pagando uma água, a gente está pagando uma luz. Tudo que a gente conta é descontado do imposto. O imposto vai exatamente para isso. Eu creio que não é só para isso. Eu creio que o governo toma muito ali. Entendeu? Essa coisa do que eles deveriam investir realmente. De falar, não, a gente... Todo imposto que a gente cobra de vocês vai para a educação, vai para a saúde pública. Mentira. Porque eu acho que se eles investissem de verdade, a gente deveria uma sociedade melhor, uma educação melhor, uma saúde pública melhor. Então, eu acho que a maior parte disso é a questão do governo. É a maior parte do governo. Eu acho que está dividido. 50% das pessoas, 50% do governo. Eu acho que é a questão do desmatamento. Desmatamento do som. Mas, querendo ou não, as pessoas têm culpa no desmatamento. Quem mata é uma pessoa. E a parte da educação do ambiente é o governo. Quem não precisa é o governo. Eu não sei fazer o governo. Então, o atleta, eles começaram a tirar a live, mas não ficar nada, mas não ficar nada. Eles iam fazer campanhas que não precedessem o que aconteceu. E Maurício, e Amé, que eu também deixo a minha campanha. Seis do banho. Amé e banho. Muito menos. 5 minutos do máximo possível. Tira. Mas, com a água cai, você já cresceu. Não, mas é uma coisa assim... A demanda de máximo é um acessível. A água. Não, a água. Não, a água é uma acessível. Não, a água é uma acessível. O gás caiu bastante. A água, a acessão, é bastante, forte. É um acessível. A água é uma acessível. É muito forte. Vocês não fazem com uma barba? É, é só uma barba. E bem flasso que nós estamos produzindo. Bom que vocês não dão pra ver que vocês estão começando bastante rápido. Eu penso na sustentabilidade. Gente, como vocês utilizam? Água da máquina. Sempre da máquina. Mas antes não era. Na outra casa, não era. Na antiga casa era com mangueira. No carro. Nem uma barba. Era o mesmo sistema que nós fizemos. Era mais a parte interna. Mesmo a chuva tomava conta. Mas naquela época choveu. Hoje, o carro da minha noiva dá dor de ver. Mas é a minha parte. Vocês querem deixar com medo dela ficar com medo? Eu não me ensino ninguém. Eu não acho que eu tenho que invertir o espaço dela. Se ela acha que ela tem que matar o cabelo, ela acha que eu acho que é verdade. Mas eu não vou falar. Quanto cabelo você vai gastar minhas águas? Ah! Você vai para o chiro lá. Não tem gosto, não tem gosto. Tem muita gente passando no áudio também. É muito pior. A gente assistiu nessa conversa antes. É bem bacana isso. Mas tudo tem que ser muito bem planejado. A gente assistiu nessa conversa. A gente assistiu. A volta. A gente assistiu. Então, só para terminar aquela situação que eu estava falando. Que eu lembrei agora. Na maior equipe que eu vou... Comandando. Comandando. Muito da aula. Eu vou no Brasil. As gravas e a produção, a falta de com certeza das pessoas. Obrigado.